Fala aí meus queridos, tudo bem com você? Quem tá falando é o PaiChief, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Multiversos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o guia básico do Salsicha. Se você não manjar nada do jogo, vai ter uma playlist no topo da descrição ensinando como você faz pra entrar no beta fechado, jogar o beta aberto, se preparar pro lançamento, o jogo é grátis e também já tem o guia de Jake, tá? Que é o personagem, o primeiro que eu aprendi. Mas o primeiro que você com certeza já aprendeu é o Salsicha, porque o Salsicha ele é o primeiro personagem liberado, ele é o personagem dos tutoriais, então assim, eu sei que você já tem uma noção do básico do Salsicha. Mas o Salsicha ele é um personagem muito forte e como o básico dele é bem já completo, o pessoal não vai muito a fundo com o Salsicha, então eu queria ensinar pra vocês alguns movimentos básicos e obviamente no final desse vídeo a gente vai testar o Salsicha em umas duas partidas, tá? Pra mostrar pra vocês mais ou menos as coisas que eu tô mostrando. Bom, primeira coisa que você aprende no jogo, né, é que se você aperta o quadrado parado ou X, eu sempre chamo quadrado ou X o botão de ataque básico e o de ataques especiais o triângulo, tá? A primeira coisa que você aprende nesse jogo é que se você bater parado com o Salsicha, com o personagem, ele vai dar o socão, se você bater correndo você vai encaixar o combo. O combo do Salsicha ele tem três golpes, tá? Então você vai pra cima do inimigo e ele vai bater e ele vai dar três golpezinhos assim, ó. E o cara já cai numa distância não muito boa e tudo mais. Eu vou ensinar vocês a otimizar esse combo, tá? É o seguinte, o melhor jeito de você mandar esse combo é você chegar no cara, você dar dois golpes, um pra cima e dois ganchos seguidos. Deu pra entender? Não deu pra entender, então eu vou repetir. Você vai segurar o pra frente e você vai dar dois tapas no soco, tá? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Primeiro, então, vai ser soco, soco. Certo? Como é que... que bela hora pra... deixa eu trocar de arena. Que raiva, né, mano? Do nada, mano, aquela fumaça. Então, primeiro de tudo, você vai pra frente, soco, soco. Depois disso, você vai segurar o pra cima e vai dar o soco pra cima, tá? Lembrando que o Salsicha sempre começa com sanduíche, né? Então, se você quiser, você pode começar também sempre arremessando seu sanduíche nos caras, porque é bom que... enfim. Mas dá pra completar também. Bom, vamos lá. Então, seu combo básico é esse. Você vai dar soco, soco, soco pra cima, gancho, gancho com o triângulo, com o Y, com o ataque especial, tá? Que é esse golpe aqui, ó, tá? Esse é o combo básico do Salsicha, tá? Então, vai ser combo, combo, patei, tei. Isso aqui vai deixar o cara meio descoordenado já, porque ele normalmente vai estar se preparando pra cair pra trás. Você vai jogar ele pra cima. E se você tiver sincado com o seu duo, seu duo já consegue continuar o combo. Além do que, você viu a diferença de dano, né? Enquanto esse dá 23, esse aqui dá 11, mais o impacto do chão, 12. Então, esse é o primeiro grande segredo que você vai aprender com o Salsicha, é esse aqui, ó. Certo? Isso que você ainda tem como arremessar o sanduíche também. Então, tem como você forçar ainda mais esse combo, né? Então, eu tô só facilitando ele. Esse é o melhor jeito. É combo, combo, pá, vrau, vrau. Fechou? Não tem segredo, é facinho de aplicar e normalmente funciona, tá? Outro golpe que eu gosto muito do Salsicha é esse aqui, ó. Apesar dele não ser muito forte, ele é meio fácil de usar. E você consegue frear o Salsicha no ar pra usar ele. Então, ó. Você consegue desde fazer, então, porque, beleza. Você tá avançando, você vai ter esse pulo. Ou você, se você estiver longe, você vai dar o dash e o pulo, né? Pra ele dar o pulão. E aí, você vai soltar o analógico, né? Porque ele tem que estar com o analógico solto. Se você estiver segurando pra frente, ele vai dar ajoelhada, tá? O que você quer fazer nesse golpe é fazer isso aqui, ó. E frear ele com o analógico depois que você começa a bater, tá? Beleza? É muito fácil também, mano. Você vai e frear ele no ar depois que ele começar a fazer o chutinho, certo? Ele é 3 combo, ele dá uma travada nos caras. E é bom pra pegar os caras à distância também, quando eles estão distraídos. Eliminatório do Salsicha. Na minha humilde opinião, a melhor maneira de eliminar personagens com Salsicha é esse chute aqui, tá? Esse chute aqui, ele é muito bom. Quando o cara tiver com a porcentagem alta, ele vai voar com esse chute. E é muito fácil de pegar. Outro que eu gosto muito de pegar, que eu vejo pouca gente usando, é o pular e apertar pra baixo e quadrado. Isso aqui, mano, além de dar muito dano, joga o cara muito pra fora, tá? Então, tenta sempre que o cara tiver com a porcentagem alta, você pode fazer este daqui, certo? Vamos lá. O especial do Salsicha. O especial do Salsicha é ele morfar desse jeito, tá? Só que você fica vulnerável esse tempo e você dropa um snack que cura os seus inimigos. Então, o que você vai fazer pra usar isso aqui? Normalmente, você vai estar no meio da porrada. Então, você vai ter dado umas porradinhas no cara, tá? Você vai ter afastado ele, né? Então, tipo, você vai ter mandado o cara pra fora, nananã. Aí, ele vai se afastar de você. Seu duo vai estar batendo. No momento que eles pararem, se joga pra fora da arena e aí você usa o bagulho, tá? E aí você volta pra arena, beleza? Isso aqui é um bom jeito de você se equipar. Primeiro de tudo, o que acontece? Quando você tiver, assim, com o sanduíche na mão, se você fizer isso logo no começo do jogo, ou se você puxar um sanduíche, né? Que é pra baixo e o triângulo, você vai jogar outro sanduíche tunado, ó. Ele sai muito forte, o sanduíche, tá? E ele fica muito mais forte do que aqui, ó. Você ligou? Ele fica bem mais forte, beleza. Outra coisa. Vamos aqui recarregar. Pra mim, esse é o melhor ataque, mano. Turnou com salsicha? Vai pra luta, mano. Vai lá trocar com os caras e tudo mais. Só cuidado com o seu triângulo. Por quê? O seu triângulo vai sempre virar um ataque especial, tá? Então, por exemplo, ó. Esse é o gancho que eu ensinei pra vocês no combo. Se você tiver com o triângulo ativado, ele vai virar esse gancho aqui, ó. E qual que é o legal disso? Ele enfraquece os seus inimigos, tá? Então, o que você vai fazer? Mano, se você teve a chance de virar, de, né, de entrar no modo turbo aí do salsicha, você vai ter, com certeza, esse gancho que vai dar uma tordoadona nos caras e vai deixar eles com fraqueza 5. Então, assim, dá uma boa desestabilizada neles. Só que esse ataque é muito bom, por quê? Deixa eu ver. Acho que se eu colocar mais um bot aqui, eu acho que ele vai ficar em outro andar. Deixa eu só não colocar um salsicha aqui pra ficar claro, né? Beleza. Então, a gente vai usar o combão. Deixa eu ver. O cenário podia colocar... Aí, boa. Ficou legal esse aqui. Beleza. Olha isso aqui agora. Olha a distância que ele vai. Eu só não alcancei os dois porque, de fato, esse mapa coloca eles bem longe, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Você viu? E os dois estão com fraqueza. Isso aqui também pra tirar os caras da arena é muito incrível. Mas a principal parte é você dar fraqueza nos malucos porque você vai deixar eles mega vulneráveis pro seu duço. Se você estiver com um Taz, por exemplo, esse combo é muito forte, mano. Então, você vai o Taz. Você vai afastar o cara pra direção, né? No caso daqui da Arlequina. E ele dá uma... Olha a diferença. Agora, ó. Eles vão estar na mesma posição. Quando eu dou o ataque aqui, ó. Chega nem perto. Então, a parte boa é que o pra frente triângulo do salsicha ganha muito alcance quando você tá com isso aqui. Certo? Então, tenta usar isso. Tenta, mano. Vai bufado. Não usa nada de triângulo até você ver uma oportunidade boa pra deixar os dois perto. E aí, quando você vê que os dois estão perto, aí você usa e você leva os dois. Tá bom? Esses são os principais ataques de salsicha. Ele tem muito mais coisa, tá? Dá pra fazer bastante estratégia com ele. O próprio gancho dele é bem legal. A recuperação dele é bem boa, né? Então, sempre que você estiver, tipo, naquela beiradinha aqui, nessa situação, sabe? Recupera com o gancho, tá? Que ele é um bom gancho. Sempre que você estiver pra fora do mapa, recupera com isso. E até por isso é bom você estar tunado. Porque, se liga, ó. Tô tunado, certo? Tô lá pra fora do mapa, ó. Ele me faz voltar pro mapa. Então, assim. O salsicha, ele é muito completo. Ele é muito completo nesse sentido. Principalmente porque ele é um personagem básico pra começar. Mas ele é muito forte, mano. Ele é muito forte, né? Então, por exemplo, ó. Ataque em zona por baixo dá 5 de dano. Eu não gosto muito desse pisão do salsicha. Mas esse pisão do salsicha, ele é muito bom pra usar quando o cara estiver na beirada ali do mapa, tá? Quando o cara estiver subindo ali naquele cantinho. Esse pisão dele é muito forte. Mas eu prefiro fazer esse aqui. Porque ele é fácil de acertar. Ele tem um range bom. É, tipo, o tamanho do corpo do salsicha é quase que inteiro, né? Essa marreta de cima pra baixo quando você tá no ar. E esse é o basicão do salsicha. Vamos procurar a partida com ele agora. Pra mostrar pra vocês o salsicha em ação, tá? É um personagem, mano, que... Pô, muita gente vai upar ele primeiro. Porque ele é um personagem bem fácil. E, de novo, ele é versátil. A maioria dos brawlers são bem versáteis, né? Mas o salsicha, eu acho ele bem interessante. Porque ele é simples de aprender. Só que eu acho que também, por outro lado, algumas mecânicas ficam deixadas de lado. Porque, por exemplo, enfrentar um tasco, o salsicha, é bem desagradável. Porque a maioria dos ataques do salsicha são físicos, né? Então o tasco, o seu tornado, vai encher muito o seu saco, tá? Então, pra você... Mano, pra você tombar o tais, o ideal é que você arremesse sanduíche quando ele estiver no tornado. É bem chato. Vamos ver. Beleza, pegamos uma área e um Batman ali. A gente pegou um Batman no nosso time. Então vai ser de veras interessante essa partida aqui. De novo, esse aqui é o guia básico, tá? Depois, quando eu bater nível 15 com todos os personagens, eu vou fazer os guias avançados. Ou seja, mostrando as melhores builds, os melhores combos, como você faz sinergia com a sua dupla. Mas, a princípio, o guia básico é o suficiente pra gente começar aqui no jogo e dar uma brincadinha pra você. Pra você começar a pegar os personagens. Esse guia aqui vai ter uma playlist pra você ver os personagens que você compra ou não, caso você tenha pegado a versão free-to-play do jogo. Então, ah, libera aquele personagem ou não libero? Tá aqui a sua decisão. Certo? Então, vamos dar-lhe, dar-lhe dele, né, manos? Deixa eu começar a partidinha aqui de Luigi. De Luigi, Luigi, salsicha. Eu fico chamando salsicha de Luigi, velho. Eu não sei porquê, mano. Bora. Começar já na sanduichada. Opa, roubou meu rosto. Tem que tomar cuidado agora pra caramba. Beleza, tamo turnado. Calmou. Agora é só esperar a certa, vamos esperar os dois se juntarem. Ó, já consegui aplicar fraqueza no Batman. Tá bem aqui nessa briga por enquanto. O Batman tá bem mal. A área tá muito bem, mano. A gente não tá conseguindo acertar muito ela, não. Errei feio, hein, mano. Eu apavorei pra usar skill ali. Vamos deitar dar uma canseira neles. Eu não tô conseguindo muito espaço. O Batman tá prestes a voar já. Se eu conseguir, por acaso, encaixar já meus golpes nele. Deixa eu tentar ganhar um pouquinho de espaço. Me afastar da área. Beleza, tamo no Fúria. Ai. Caraca, esse Batman me arregaçou, hein, manos. Vai conseguir pegar ela. Você viu como que pega bem esse ataque, né? O que eu falei, a marretada de cima pra baixo no ar. O Batman tá bem pé na cova já. Eu preciso acertar um triangulinho nele aqui. Um chutinho. Gancho no ar. Gancho no ar. Ó como arremessa ele longe, mano. E eu nem tô tunado, né? Ó. Você joga ele pra fora muito fácil, mano. Com isso, tá ligado? Só preciso mudar de tática. Só que acho que a gente tá lascado, hein, mano. Acho que a gente vai perder essa aqui. Vai dar bom, não. Vai dar bom, não. A gente tá por um hit. Eu preciso jogar 100% defensivo agora. Fraquecer a área. Ah! E o Batman me pegou no ar, velho. O Batman me pegou no ar, mano. Jogou muito bem esse Batman, mano. Eu tentei fugir um pouquinho mais. Não encaixou muito bem essa partida aqui, não. Pior que, mano, é foda, né? Na live a gente vai pegando. E aqui eu quero sempre mostrar as paradas e explicar e tudo mais. Mas deu bom, mano. Ainda peguei dois nocauts e tudo mais. Vamos aceitar uma revanche aqui porque vai ser bom não jogar contra um... É sempre bom não jogar contra um Taz, né? Então vamos aceitar essa revanche aqui que eu acho que dá pra gente virar. Ah, mas acho que meu duo não aceitou. Ah, não. Boa, boa. Vai ser melhor de três. Então vai ser legal. Vou me concentrar agora. Vou jogar até um pouco mais em silêncio. Mas acho que vai dar pra vocês terem uma boa noção das habilidades aí do que eu vou fazer, né? De novo, o guia de build, né? Isso aqui eu vou deixar mais pra frente. Meu parceiro agora pegou um perna longa. Então eu vou combar um pouquinho com ele. Eu só não vou tirar aquilo ali, mas eu prefiro colocar esse aqui pra gente combar. Eu vou tirar o escudinho também. E vou colocar acrobata aéreo. Ambas essas habilidades aqui vão me ajudar um pouquinho. Na verdade, eu coloquei elas principalmente pra eu poder combar com perna longa. Ele usou ainda um cafezila, mas eu prefiro deixar o meu soco espacial rugoso. A gente vai conversar sobre isso. Quando eu chegar no nível 15, quando eu conseguir realmente montar um esquema com as vantagens perfeitas. Enquanto é meio que no improviso. Tá todo mundo pano, todo mundo testando novos bonecos. Por isso que é um bom momento pra você começar a jogar o jogo, inclusive, né? Mas vamos que vamos. Guiazão básico rolando. E mais uma partidinha. Eu acho que vai ser um melhor de três aqui mesmo, mano. Vambora. Eu acho que vai ser um melhor de três aqui mesmo. O que é isso? O que é isso? Ó, uma retada de baixo pra cima, como ela é boa. Ó, um gancho. Hum, quase mandei o segundo ainda nele, mas tudo bem. Ó, um ganchinho pra voltar. Ganchinho, você viu? Sempre o ganchinho pra voltar, mano. Já que ela tô na dona show. Hum, safado, hein? Conseguiu desviar certinho, mano. Calmou. Vamos com calma aqui. Enfraqueci ele. Batman na cova já. Errei ali, deu triplo combo. Não era pra ter dado triplo combo. Mas beleza. Ganhamos. E eu não caí nenhuma pra fora. Deu pra entender como que eu coloquei todas as técnicas a uso, né? A melhor parte aqui é como a gente tem que ficar plano de uma arena pra outra. Salsicha tem bastante vontade porque os ataques aéreos são bons e a minha build foi pensando nisso, né? Vamos ver se eles vão topar fazer mais uma partidinha. Beleza. Vai ser uma MD3. A chance de um deles puxar o Taz agora é sempre muito alta. O round decisivo é batata alguém puxar o Taz. Mas como a gente tem um objetivo em mente aqui, a gente vai focar no Salsicha. Se eles puxarem um Taz vai ser interessante porque a gente vai usar bastante a técnica do arremesso de sanduíche, tá? O Sonic Forces ali tá jogando com nós. Como eu falei pra vocês, é bem previsível. Os caras puxaram os mains deles, né? E os mains deles ali são um Taz e um... Um Taz e um... Fim, né, mano? Vambora. Vai ser bem difícil essa partida aqui. Não é a minha especialidade jogar de Salsicha. Eu pegar duas especialidades dos caras ali vai ser um pouquinho complicado. Counterar o Taz é sempre um problema. A marreta de cima pra baixo é um caminho, mas o grande caminho mesmo é manter a distância dele enquanto ele usa o Tornado, né? Não tem outra opção. Também tentar sempre jogar com um sanduíche na mão, porque sempre que ele vier tentar me tornadar, né? Eu tento dar uma sanduichada nele. O ponto todo do Taz também, quando você tá com um personagem muito físico, que no caso eu sou muito Brawler, você tá com perna longa que pode ajudar bastante, né? Mas como eu sou muito Brawler, ó, ele já vai começar, ó. Ah, e eu pulei no meio da bagunça, velho. Eu calculei errado. Pra que isso é o fim? Rodou em mim, já era, né? Rodou em mim com mais de 100, já era, amigão. E você vê, né? O maior problema do Taz, na verdade, acaba não sendo o Taz. Acaba sendo tanto que você tem que se preocupar com o Taz que você não consegue fazer mais nada no jogo, né? Ó. Ai, que saco, mano. O pior é que estão ensinando várias técnicas de... Ah, mas é só esquivar do Taz. Não é, mano. Porque o Taz, essa magia dele se movimenta, né? E esse cara ainda, quando o cara sabe jogar, ele não é muito monodedo, assim, tá ligado? Porque tem os Taz que são monodedo, mano. Que só sabem usar a porra do Tornadinho, né? Mas tem Taz que sabe jogar de Taz, mano. Beleza, levamos o Taz. Ganhamos. Caraca, o Pernalongo jogou demais, velho. O Pernalongo jogou demais e a gente conseguiu. Mano, o Taz é sempre um problema, tá? O negócio seria o sanduíche, mas como ele tinha um fim, o fim tava muito rápido. Eu não conseguia me preparar. Então foi um combo muito bom, mas consegui... Nossa, a Pernalonga carregou. Carregou. Mas a gente termina por aqui o Guia do Salsicha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica na playlist pra muito mais conteúdo. E se você quiser algum personagem específico, manda nos comentários. Eu ainda não decidi o próximo. Eu preciso fazer rápido o da Mulher Maravilha, porque é um personagem que todo mundo vai liberar logo de cara. Então deve ser ela. Mas a gente conversa no próximo vídeo. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. E tchau.